Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos para mais um vídeo do nosso caminho frutas e flores. Esse é o vídeo 11. E no vídeo anterior, no vídeo 10, nós paramos na carreira 171 e agora nós vamos dar sequência com a carreira 172. Eu já trouxe também, pessoal, a carreira 173 pronta, tá? Então, eu já fiz duas. Então, vamos esquecer essa por enquanto e vamos focar nessa aqui. Essa é a 172. Então, a carreira 172, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com três correntinhas e fiz um total de dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois pontos altos. Depois dos vinte e dois pontos altos, fiz um, dois, três, quatro, quatro, cinco quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez, treze pontos altos aqui. Quatro quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos. Um quadradinho. Aqui, pessoal, eu fiz um quadrado alongado em cima de quadrado. Então, ficou um quadrado. Depois do quadradinho, ficou um quadrado em cima de quadrado, tá? E aqui, eu fiz a seguinte forma. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Esses dez pontos altos, eu peguei dentro de dois quadrados alongados. Eu usei dois quadrados. O primeiro, eu fiz cinco aqui dentro e o segundo, eu fiz três. Totalizei dez, porque eu pego um aqui, outro aqui, claro, né? Que eu preciso pegar em cima do ponto alto. Então, na verdade, eu peguei um quadrado e meio de pontos altos, porque a outra parte do quadrado foi um quadradinho. Então, depois do quadrado alongado aqui, eu fiquei com dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos e um quadradinho, pessoal. Olha bem como eu fiz, tá? Pra que vocês não tenham dúvidas. Depois do quadradinho, fiz uma, duas, três gaivotas. Não, uma, duas, três, quatro gaivotas, tá? Quatro gaivotas. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezenove pontos altos aqui também. Um quadradinho. E aqui, eu fiz um trabalhado de gaivotas. Vamos ver quantas eu fiz. Então, depois do quadradinho, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze gaivotas, tá, pessoal? Quatorze gaivotas. Um quadradinho, quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze quadradinhos. E terminei minha carreira. 172 com quatro pontos altos, sem aumento e sem diminuição. Agora, nós vamos pra carreira 173. A carreira 173, pessoal, também não tive aumento nem diminuição. Subi com três correntinhas e fiz quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, fiz dois, quatro, seis, oito, dez, onze quadradinhos. Quatro pontos altos, um quadradinho. Aqui, eu fiz meu trabalhado de quadrados. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze quadrados alongados, todos em cima da gaivota da carreira anterior. Depois dos 14 quadrados alongados, fiz um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezenove pontos altos, um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezenove pontos altos aqui também. Aqui, eu fiz um trabalhado de quadrados alongados. Fiz um, dois, três, quatro, todos em cima da gaivota também. Quatro quadrados alongados. E pra cá, eu tive dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois pontos altos. Pessoal, observe que cinco pontos altos eu peguei dentro do quadrado da carreira anterior, tá? Do quadrado alongado. Porque como o quadrado são cinco correntinhas, eu pego um ponto alto em cima de cada correntinha. Aproveitando, pra quem me pergunta se eu pego dentro da correntinha, pego dentro. Mas quem quiser pegar fora, não tem problema, tá? Cada um tem a sua maneira de fazer. Então, ficamos aqui, ó. Com dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte. Vinte e dois pontos altos. Olha aí como eu fiz, pessoal. Tá? Depois dos vinte e dois pontos altos, dois quadradinhos. Sete pontos altos aqui. Um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e cinco pontos altos aqui. Vinte e cinco. Depois dos vinte e cinco pontos altos, fiz três quadradinhos. E dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte. Vinte e dois pontos altos foi o final da minha carreira 173, sem aumento e sem diminuição. E agora, nós vamos dar sequência com a carreira 174. A carreira 174, eu tive uma diminuição. Eu diminui por três pontos de base com pontos baixíssimos, subi com três correntinhas. Fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezenove pontos altos, tá, pessoal? Dezenove. Aqui, eu fiz três quadradinhos. Aqui, vinte e cinco pontos altos, ó. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e cinco pontos altos. Depois dos vinte e cinco pontos altos, fiz dois, quatro, seis quadradinhos. Depois dos seis quadradinhos, fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte. Vinte e dois pontos altos e um quadradinho. Observem, pessoal, que no quadrado alongado da carreira anterior, eu fiz três pontos altos dentro dele, pulei as duas correntinhas de base e fiz aqui um quadradinho, sempre com duas correntinhas de espaço, ó. Então, eu fiquei aqui, vamos contar novamente. Com dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois pontos altos e um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz uma, duas, três gaivotas e mais um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos aqui, dois quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez, treze pontos altos. Aqui eu fiz uma gaivota em cima da pontuação da carreira anterior, ó. Sempre pulando dois, fechando no terceiro, tá? Fechei no terceiro com ponto baixo, fechei no terceiro com ponto alto aqui. Então, fiquei assim, ó, depois dos dois, quatro, seis, oito, dez, treze pontos altos, fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze gaivotas. Apenas a primeira em cima da pontuação, as demais em cima do quadrado alongado. Depois das quinze gaivotas, pessoal, fiz aqui quatro pontos altos, ó. Depois dos quatro pontos altos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze quadradinhos. E terminei a carreira 174 com quatro pontos altos. E também tive a diminuição aqui, eu tive a diminuição no início e no final da carreira. Ambas de três pontos, tá? Então, aqui me restaram três pontos da carreira anterior. Então, o final da carreira 174 foram de onze quadradinhos e quatro pontos altos com a diminuição de três pontos. E agora, nós vamos pra carreira 175. A carreira 175, eu também não tive aumento nem diminuição. Subi com três correntinhas, fiz quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, fiz dois, quatro, seis, oito, dez, onze quadradinhos e quatro pontos altos. Aqui, eu fiz o meu trabalhado de quadrados alongados, ó. Depois dos quatro pontos altos, eu fiz um, depois dos quatro pontos altos, fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze quadrados alongados, tá, pessoal? Todos em cima da gaivota da carreira anterior. Depois dos quinze quadrados, fiz dois, quatro, seis, oito, dez, treze pontos altos e dois quadradinhos. Pra cá, dois, quatro, seis, oito, dez, treze pontos altos também, dois, quatro, seis, oito, dez, treze. Depois dos treze pontos altos, fiz aqui dois quadradinhos. Depois dos dois quadradinhos, fiz três quadrados alongados, todos em cima da gaivota. E depois dos três quadrados alongados, pessoal, eu fiz aqui dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezenove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete quadradinhos. Depois dos sete quadradinhos, fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e cinco pontos altos. Um quadradinho, sete pontos altos, dois quadradinhos. E terminei minha carreira 175 com 16 pontos altos, sem aumento e sem diminuição. E agora, nós vamos dar sequência com a carreira 176. Então, vamos lá pra carreira 176. A carreira 176, eu não tive aumento, né, diminuição. Subi com três correntinhas. E fiz dois, quatro, seis, oito, dez, treze pontos altos, dois quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez, treze pontos altos aqui também, e mais dois quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezenove pontos altos, um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos, pessoal, treze pontos altos. Depois dos treze pontos altos aqui, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, nove. Observe que o nono quadradinho foi em cima de um quadrado alongado. Eu dividi ele ao meio, tá? E fiz três pontos altos dentro dele, ó. Então, o nono quadradinho ficou dentro de um quadrado. E com os três pontos altos que eu fiz aqui dentro do quadrado, eu totalizei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Observe que aqui eu peguei três pontos altos na metade do quadrado alongado, que a outra parte foi um quadradinho. Aqui eu peguei os dois quadrados inteiros, ó. Olha aí, pessoal, como eu fiz. Tá? Totalizei dezenove. Deixa eu ver. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis. Exatamente dezenove pontos altos. Depois eu fiz dois quadradinhos e dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos. Dois quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos aqui também. Um quadradinho. E aqui é o meu trabalhado de caivotas. Depois do quadradinho eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze gaivotas, tá? Quinze gaivotas. Quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze quadradinhos. E terminei a carreira 176 com quatro pontos altos também, sem aumento e sem diminuição. E vamos pra carreira 177. Então, vamos lá pra carreira 177. 177 mesmo. Vamos lá, pessoal. A carreira 177 eu não tive aumento nem diminuição. Subi com três correntinhas e fiz quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, fiz dois, quatro, seis, oito, dez, onze quadradinhos. Quatro pontos altos. Aqui eu iniciei meu trabalhado de quadrados, ó. Depois dos quatro pontos altos, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Observe que o décimo sexto foi em cima da pontuação. Peguei um quadradinho e mais três pontos altos aqui, ó. Tá? Então, fiquei com 16 quadrados alongados. Um quadradinho, dois, quatro, seis, sete pontos altos e mais um quadradinho. Quatro pontos altos, dois quadradinhos. Aqui, pessoal, depois dos dois quadradinhos, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte. Vinte e dois pontos altos, tá? Vinte e dois. Depois dos vinte e dois pontos altos, fiz três quadradinhos. E dois, quatro, seis, oito, dez, treze pontos altos aqui, mais dois quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezenove pontos altos e um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, treze pontos altos aqui e dois quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos. Três quadradinhos e terminei minha carreira... Opa, tá desmanchando o meu trabalho. E terminei minha carreira cento e setenta e sete, com dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos. Observe que também não teve aumento e nem diminuição. E agora, vamos dar sequência com a carreira cento e setenta e oito. A carreira cento e setenta e oito, pessoal, não tive aumento nem diminuição. Subi com três correntinhas e fiz dois, quatro, seis, sete pontos altos e três quadradinhos. Depois dos três quadradinhos, fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois pontos altos e dois quadradinhos. Aqui, eu fiz dois, quatro, seis, sete pontos altos, um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois pontos altos aqui e um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte e dois pontos altos aqui também. Dois quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte e dois pontos altos. Vinte e dois. Um quadradinho, sete pontos altos. Um quadradinho. Aqui, eu fiz uma gaivota, pessoal, em cima da pontuação, ó. Observem como eu fiz, ó. Então, a minha primeira gaivota foi em cima da pontuação. Então, com essa gaivota, eu totalizei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete gaivotas, tá? Apenas essa aqui que foi em cima da pontuação. Apenas essa. As outras foram em cima do quadrado. Aqui, eu fiz quatro pontos altos. Aqui, eu repeti os meus onze pontos altos, né? Que são, já são diversas carreiras com onze pontos altos. Não, pessoal, desculpa. Onze quadradinhos. Depois dos quatro pontos altos, onze quadradinhos. E terminei a carreira cento e setenta e oito com quatro pontos altos. Sem aumento e sem diminuição. E agora, vamos pra carreira cento e setenta e nove. Então, vamos lá, pessoal, pra carreira cento e setenta e nove. A carreira cento e setenta e nove, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com três correntinhas e fiz quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, fiz dois, quatro, seis, oito, dez, onze quadradinhos e quatro pontos altos. Aqui, eu tive o meu trabalhado de quadrados alongados, ó. Depois dos quatro pontos altos, fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito quadrados alongados. Sendo que o último foi em cima da pontuação, tá? Então, depois dos dezoito quadrados alongados, fiz um quadradinho. Quatro pontos altos e três quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos. Quatro quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezenove pontos altos aqui e um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e cinco pontos altos, pessoal, vinte e cinco. Três quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte e vinte e dois, vinte e cinco pontos altos aqui também. Depois dos vinte e cinco pontos altos, eu fiz três quadradinhos e terminei minha carreira cento e setenta e nove com dois, quatro, seis, sete pontos altos aqui também sem aumento e sem diminuição. E agora, nós vamos dar sequência com a carreira cento e oitenta. Então, vamos lá pra carreira cento e oitenta. Eu já fiz também, pessoal, a cento e oitenta e um pra adiantar, tá? Mas a cento e oitenta é essa aqui, ó. Essa aqui, por enquanto, não. Então, vamos lá. Carreira cento e oitenta, eu tive uma diminuição. Eu caminhei por três pontos de base com pontos baixíssimos. Subi com três correntinhas e fiz quatro pontos altos aqui. Depois dos quatro pontos altos, eu fiz três quadradinhos. Depois dos três quadradinhos, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito pontos altos, tá? Vinte e oito. Três quadradinhos, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois pontos altos aqui. Vinte e dois. Depois dos vinte e dois pontos altos, fiz dois quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez, treze pontos altos e mais dois quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos aqui e três quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos, dois quadradinhos. Aqui eu tive um trabalhado de gaivotas, ó. Vamos ver quantas gaivotas fizemos. Depois dos dois quadradinhos, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete gaivotas, sendo que todas foram em cima do quadrado alongado, dezessete. Depois das dezessete gaivotas, eu tive um quadrado alongado aqui na carreira anterior, e eu dividi ele ao meio. Eu fiz um quadradinho nele, três pontos altos, e mais um ponto alto aqui em cima. Então, totalizei, depois das gaivotas, um quadradinho e quatro pontos altos, tá, pessoal? Dividi o quadrado alongado ao meio. E pra cá eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze quadradinhos, e aqui também eu tive a diminuição de três pontos de base no final da carreira. Então, aqui eu terminei a carreira cento e oitenta com quatro pontos altos, com três pontos de diminuição. E agora nós vamos pra carreira cento e oitenta e um. A carreira cento e oitenta e um, eu não tive aumento e nem diminuição. Subi com três correntinhas e fiz quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, fiz dois, quatro, seis, oito, dez, onze quadradinhos, quatro pontos altos e um quadradinho. E aqui eu dei início ao meu trabalhado de quadrados alongados. Deixa eu virar mais um pouquinho assim pra ficar melhor pra vocês. E pra mim também, né? Então, depois dos quatro pontos altos e do quadradinho, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete quadrados alongados. Sendo que todos foram em cima das gaivotas. Depois dos dezessete quadrados, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezenove pontos altos aqui. Um quadradinho, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos aqui. Um quadradinho, sete pontos altos e mais um quadradinho. E pra cá eu tive dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, e vinte e oito pontos altos, tá, pessoal? Vinte e oito. Três quadradinhos. E terminei minha carreira cento e oitenta e um com quatro pontos altos, também sem aumento e sem diminuição. E vamos dar sequência com a carreira cento e oitenta e dois. A carreira cento e oitenta e dois, eu também não tive aumento nem diminuição. Subi com três correntinhas, fiz quatro pontos altos e três quadradinhos. Depois dos três quadradinhos, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte e dois pontos altos. Dois quadradinhos, quatro pontos altos e um quadradinho. Sete pontos altos aqui. Depois dos sete pontos altos, fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez, exatamente doze quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezenove pontos altos aqui e um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezenove pontos altos. E aqui eu dei início ao meu trabalhado de gaivotas, pessoal. Fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete gaivotas. Todas em cima do quadrado alongado. Depois das 17 gaivotas, eu fiz um quadradinho, quatro pontos altos, dois, quatro, seis, oito, dez, onze quadradinhos aqui. E terminei a carreira 182 com quatro pontos altos, também sem aumento e sem diminuição. E vamos pra carreira 183. A carreira 183, pessoal, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com três correntinhas, fiz quatro pontos altos, depois dos quatro pontos altos, fiz dois, quatro, seis, oito, dez, onze quadradinhos e quatro pontos altos e um quadradinho, tá? Ficou assim o início da minha carreira. E depois dos quatro pontos altos e do quadradinho, eu fiz o meu trabalhado de quadrados. Fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete quadrados alongados, todos em cima da gaivota. Depois dos 17 quadrados, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezenove pontos altos e um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois pontos altos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete quadradinhos. Depois dos sete quadradinhos, eu tive dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezenove pontos altos, um quadradinho. Sete pontos altos aqui e três quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos, três quadradinhos. E terminei a minha carreira 183 com quatro pontos altos, sem aumento e sem diminuição. E vamos pra carreira 184. A carreira 184, também não tive aumento nem diminuição, subi com três correntinhas e fiz quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, eu fiz quatro quadradinhos. Dois, quatro, seis, sete pontos altos aqui e três quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez, treze pontos altos e um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e cinco pontos altos, pessoal. Um, dois, três, quatro quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte e vinte e dois, vinte e cinco pontos altos aqui. Um quadradinho. Aqui eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezenove pontos altos. E aqui eu dei início ao meu trabalhado de gaivotas. Fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Quinze, dezesseis, dezessete gaivotas, tá? Dezessete. Um quadradinho, quatro pontos altos. E pra cá eu fiz meus onze quadradinhos e terminei a carreira cento e oitenta e quatro, com quatro pontos altos, sem aumento e sem diminuição. E vamos pra carreira cento e oitenta e cinco. A carreira cento e oitenta e cinco também não tive aumento, né, diminuição. Subi com três correntinhas, fiz quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, fiz dois, quatro, seis, oito, dez, onze quadradinhos. Quatro pontos altos e um quadradinho. E aqui eu dei início ao meu trabalhado de quadrados alongados. Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete quadrados alongados, todos em cima da gaivota. Depois dos dezessete quadrados, fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove pontos altos aqui. Um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e cinco pontos altos. Quatro quadradinhos, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e cinco pontos altos e um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezenove pontos altos aqui, e pra cá eu tive um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete quadradinhos, e terminei a carreira 185 com quatro pontos altos, sem aumento e sem diminuição. E vamos pra carreira 186. Na carreira 186, pessoal, eu tive uma diminuição. Eu diminui por três pontos de base com pontos baixíssimos, subi com três correntinhas, e fiz quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis quadradinhos. Depois dos seis quadradinhos, fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezenove pontos altos aqui, e um quadradinho. Aqui eu tive dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, 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 vinte e cinco pontos altos aqui, um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos e três quadradinhos. Observe que o terceiro quadradinho eu fiz em cima do quadrado alongado, ó. Então, eu dividi o quadrado alongado ao meio, fiz um quadradinho e três pontos altos dentro dele, tá? Então, totalizei aqui, três quadradinhos, dois, quatro, seis, sete pontos altos, peguei também dois quadrados, tá, pessoal? Peguei aqui e aqui. Então, fiquei aqui dentro do quadrado, dos dois quadrados, ó. Primeiro com um quadradinho, três pontos altos, um aqui em cima do ponto alto, o segundo quadrado, três pontos altos, e aqui eu fiz o quadradinho. Então, eu vou contar novamente pra vocês, vou repassar a pontuação. Depois dos três quadradinhos, dois, quatro, seis, sete pontos altos e um quadradinho. Olha como eu fiz em cima dos dois quadrados alongados, tá, pra não ter problema. Aqui eu fiz duas gaivotas, as duas em cima do quadrado alongado. E aqui também dividi um quadrado ao meio, ó. Fiz aqui, ó, quatro pontos altos e um quadradinho em cima do quadrado alongado, tá? E pra cá, depois dos quatro pontos altos e do quadradinho, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze gaivotas, tá? Doze gaivotas. Fiz aqui quatro pontos altos. E pra cá, dois, quatro, seis, oito, dez, onze quadradinhos. E terminei a carreira 186 com quatro pontos altos. Observem que aqui também eu tive uma diminuição. Me restou três pontos de base da carreira anterior, tá? Então, o final foi de quatro pontos altos com três pontos de diminuição. E agora, carreira 187. Então, vamos lá pra carreira 187. A carreira 187 eu não tive aumento, né, diminuição. Subi com três correntinhas, fiz quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, fiz dois, quatro, seis, oito, dez, onze quadradinhos e quatro pontos altos. E aqui o meu trabalhado de quadrados alongados. Fiz o total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze quadrados alongados, todos em cima da gaivota. Aqui eu fiz quatro pontos altos, um quadradinho. E aqui, dois quadrados alongados também em cima da gaivota. Pra cá eu tive dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos, três quadradinhos. Dois, quatro, seis, sete pontos altos aqui e um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos. Quatro pontos altos e dois quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte. Vinte e dois pontos altos aqui. Um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezenove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis quadradinhos. E terminei a carreira cento e oitenta e sete com quatro pontos altos sem aumento e sem diminuição. E vamos pra carreira cento e oitenta e oito. A carreira cento e oitenta e oito eu não tive aumento nem diminuição. Eu subi com três correntinhas e fiz aqui quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos fiz dois, quatro, seis quadradinhos. Depois dos seis quadradinhos eu tive dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezenove pontos altos e dois quadradinhos. Dois quadradinhos aqui. Aqui, dois, quatro, seis, sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito. Depois dos oito quadradinhos fiz dois, quatro, seis, sete pontos altos. Um quadradinho. Quatro pontos altos e dois quadradinhos. Dois, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois pontos altos aqui, pessoal. Aqui em cima do quadrado alongado eu fiz duas gaivotas, ó. Duas gaivotas, um quadradinho. Aqui eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos. Observem que eu peguei um quadrado alongado aqui, tá? Então, eu fiz quatro pontos altos aqui e o restante aqui no quadrado alongado. Então, eu fiquei com dez pontos altos. E depois dos dez pontos altos, fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze gaivotas. Depois das onze gaivotas, fiz quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze quadradinhos. E terminei minha carreira 188 com quatro pontos altos sem aumento e sem diminuição. A carreira 189 eu não tive aumento nem diminuição. Subi com três correntinhas, fiz quatro pontos altos. E depois dos quatro pontos altos, fiz dois, quatro, seis, oito, dez, onze quadradinhos. Quatro pontos altos. Aqui eu iniciei meu trabalhado de quadrados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez quadrados alongados. E aqui, pessoal, em cima da gaivota da carreira anterior, eu dividi ela ao meio. Fiz um quadradinho dentro dela e três pontos altos, ó. Então, totalizei um quadradinho e dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos. Observem como eu fiz. Essa é a gaivota da carreira anterior. E aqui eu fiz um, dois, três quadrados alongados. O primeiro quadrado alongado em cima da pontuação. Depois dos três quadrados alongados, fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito quadrados. Aqui, um quadradinho, dois, quatro, seis, sete pontos altos e mais um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos aqui. Três quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos e dois quadradinhos. Deixa eu puxar aqui que o meu trabalho tá desmanchando. Então, aqui, deixa eu repetir. Dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos, dois quadradinhos. E depois dos dois quadradinhos, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos e um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezenove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis quadradinhos. E terminei minha carreira. Meu trabalho desmanchou aqui, mas depois eu faço de novo. E terminei a carreira cento e oitenta e nove com quatro pontos altos, sem aumento e sem diminuição, tá? Então, o final da carreira cento e oitenta e nove foram de dois, quatro, seis quadradinhos e quatro pontos altos. E no próximo vídeo eu volto com vocês com a carreira cento e noventa. Até o próximo vídeo, meus amores. Beijos, tchau, tchau!